Você sabe a origem do seu veículo? Eu acho que não, mas o pessoal da PegaVisão vai te passar toda a ficha quando você trouxer o seu carro aqui para o estacionamento do Suzano Shopping. Está sendo feita uma vistoria aqui, né, Adeildo? A importância dessa vistoria para quem está adquirindo um carro novo. Anderson, essa vistoria é importante tanto para quem compra quanto para quem vende. Imagina você comprar um carro e depois que negociou tudo você descobrir que teve um leilão, uma coisa que você não sabia que vai depreciar o valor do seu veículo. Exatamente. É isso que a gente evidencia aqui, tanto para quem compra quanto para quem vende, a segurança para os dois lados. Segurança, é isso que você precisa na hora de adquirir o seu carro. E sabe o que é melhor? Eles estão do ladinho do Poupa Tempo aqui do Suzano Shopping. Então vem para a PegaVisão. PegaVisão.